Olá a todos, bem vindos ao canal. Se você está procurando uma receita deliciosa, então você veio ao lugar certo. Neste vídeo vou compartilhar com você uma receita incrível de bolo gelado de coco, também conhecido como bolo toalha filpuda, com ingredientes simples e passo a passo fácil de seguir. Então já vai aquecendo o forno a 180 graus. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder as receitas deliciosas. Vamos lá? Ingredientes necessários para essa receita são 3 ovos, 1 quarto de xícara de óleo, 3 quartos de xícara de açúcar, 1 colher de café de essência de baunilha, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara e 3 quartos de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, lata de leite condensado, 300 ml de leite desnatado ou integral e 200 ml de leite de coco. Em uma tigela bater os ovos com açúcar, bater bem, acrescentar a essência de baunilha, continuar batendo. Depois acrescentar o óleo, mexer mais um pouco, até que fique tudo muito bem misturado. A preparação desse bolo é muito simples e rápida. Eu fiz o bolo em tempo real. Por isso que eu mostrei, como misturar e qual é o ponto que vai ficar essa massa. Depois de tudo muito bem misturado, colocar o leite alternado com a farinha. Um pouco de leite, mistura e acrescenta farinha. Se você preferir, pode fazer esse bolo na batedeira. Mas eu achei tão simples. Para quem não tem batedeira, ou não quer sujar mais vasilhas, pode fazer à mão, como eu estou fazendo. Vai dar super certo e o bolo vai ficar delicioso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Por último, acrescentar uma colher de sopa de fermento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o ponto da massa. Uma massa lisa e brilhante. Agora colocar na forma untada e enfarinhada. Eu untei essa forma somente, porque minha forma é antiaderente. Mas se você quiser, você pode colocar numa forma de alumínio, que não seja antiaderente, untar e enfarinhar. Depois, levar ao forno, que já foi pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 40 minutos. Agora vamos preparar a cobertura. Coloquei na panela uma lata de leite condensado, 300 ml de leite, pode ser desnatado ou integral, 200 ml de leite de coco. Levei para cozinhar em fogo baixo até que desse uma engrossadinha, mais ou menos 10 a 15 minutos. A cobertura é uma calda líquida, mas cremosa. Leite para cobertura. Leite para cobertura. Fiz um corte no bolo, tanto na vertical como na horizontal, para que formasse quadrados. Fiz um corte no bolo, tanto na vertical como na vertical. Joguei toda a calda quente em cima do bolo. Vai ficar encharcado, acredita que vai dar certo. Por cima coloquei o coco ralado. Eu usei o coco de pacotinho, mas você pode usar também o coco fresco. Só que a durabilidade do coco fresco é menor. Esse bolo deve ser mantido na geladeira. Fiz um corte no bolo. Fiz um corte no bolo. Fiz um corte no bolo. Levar para gelar, ou no mínimo uma hora e meia antes de servir. Agora é a hora de provar essa delícia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do like. Compartilhe com os amigos. Comenta aqui o que você achou da receita. Se ficou alguma dúvida também. Obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.